Música E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-vindos a mais um vídeo, galera No vídeo de hoje eu trago a vocês mais algumas informações sobre a DLC 2.0 do PES 2021 Pessoal, dessa vez trago a vocês mais algumas informações confirmadas, o vídeo vai ser curto e rápido, vou trazer vocês diariamente aqui vídeos para alertar informações e novidades do que virá na próxima DLC do PES que sairá na próxima quinta-feira para todos nós, tô lembrando. Clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo do que irei trazer para vocês, se tudo que for de novo for saindo em relação a DLC 2, 3, 4.0 você vai conferir só aqui, tranquilo? Então se inscreve aqui no canal e sem perder tempo, vamos para o vídeo. Bom galera, estamos apenas 2 dias da liberação oficial da DLC, lembrando que ela é uma DLC gratuita que estará disponível a partir do dia 22 para todas as plataformas, tanto PC, Xbox One, Playstation 4, então qualquer lugar que tiver sido lançado o PES 2021 você poderá baixar gratuitamente a DLC 2.0. Então se você não viu meus vídeos passados falando sobre essa DLC, vai lá e dá uma conferida porque o vídeo só será de forma de complemento, algumas informações adicionais que foram liberadas nessa última semana. E vamos aqui sem perder tempo, né galera? Vamos falar o que vocês querem saber que é sim em relação à DLC 2.0, né galera? Ontem eu trouxe um vídeo bem completado, hoje eu trago para vocês mais um vídeo para falar sobre ela e uma coisa que é bem legal, bem interessante aqui para a maioria das pessoas. Eu tenho certeza que você conhece o jogador mais forte do mundo, né cara? Você está vendo aí na tela o Adebayo, a Kim Finiwa, que até então jogava na terceira divisão da liga inglesa e ele foi promovido para a segunda divisão com sua equipe, né cara? Agora eles estão na segunda divisão da liga inglesa e como vocês sabem, tal liga que tem presente no PES 2021. Então sim galera, tivemos a confirmação que o Adebayo, a Kim Finiwa, virá sim na DLC 2.0 com sua face licenciada, mano. Então imagine ter um tanque desse presente no jogo. Eu não sei se o seu overall será muito alto, possivelmente não, nós podemos esperar logo abaixo dos 70 de overall, mas vai ser bem legal jogar com esse tanque de guerra que é o Adebayo, a Kim Finiwa, não só com a sua face, mas também com seu físico 100% retratado, né cara? Então achei bem legal sim eles incluírem a face desse jogador um pouco distinto em relação aos outros, né galera? Então bem legal trazer essa informação para vocês. E também é o que teremos na DLC 2.0, né galera? A inclusão de novas chuteiras, sim, novas chuteiras que serão sim já incluídas na segunda atualização do PES. Tais chuteiras que vocês já estão vendo aí na tela, algumas delas, chuteiras da Nike bem bonitas, muito bacanas, que serão sim acrescentadas já na DLC 2.0, chuteiras belíssimas, é claro que podemos esperar algumas chuteiras fora essas que vocês estão vendo aí na tela, mas essas são certezas que estão se enxergando já na próxima atualização, temos muitas chuteiras, tanto da Nike quanto da Adidas chegando, quem sabe também alguns novos modelos da Puma, então isso tudo vai ser bem legal receber todos esses pares novos de chuteiras, que fará muito bem ao jogo, né galera? Aí temos três modelos nessa foto, uma delas que inclusive já está atentão presente no game, e mais um modelo, mais alguns modelos também disponíveis que foram se resgatados da base de dados e um deles é uma chuteira incrível do Messi, né galera? Que é essa do meio que vocês estão vendo aí sendo destacada, que é assim a nova chuteira do Messi, que irá se utilizar, ser utilizada na Champions League, então eu curti pra caramba essa chuteira que já chegará na DLC 2.0, não só chegará, mas como já estará presente no pé do Messi, isso eu achei show de bola, show demais. Além disso também, né galera? Algo que também tivemos ser incluído é o novo uniforme do Barcelona, vocês já estão vendo aí na tela o novo uniforme do Barcelona, com algumas revelações a nós, né pessoal? Vocês podem ver aí que tem o novo uniforme rosa do Barcelona, atualmente no pé só tem o primeiro e o segundo, né pessoal? O primeiro e o segundo uniforme da equipe da Catalunya, agora nós receberemos também o terceiro da DLC 2.0, é claro que não apenas do Barcelona, mas também de muitas outras equipes, mas eu quis destacar esse como especial, porque é o que tivemos até então, uma imagem sendo liberada por trás. É algo também que vocês podem perceber nessa imagem, aqui temos o Coutinho, o Ansufat, já com sua face, que também chegará na DLC 2.0, o Pigeniti, que já tinha sua face até então, o novo lateral, o contratado da equipe do Ajax e também o Trincão, que podem perceber também que ele também terá uma nova face na DLC 2.0, então isso eu achei bem legal, ele até tinha uma face genérica, e aí fica claro através dessa imagem que ele receberá uma atualização em sua face já na DLC 2.0, então isso tudo eu curti pra caramba. Também teremos, pessoal, atualizações de uniformes, como os do Campeonato Brasileiro, que eu adiantei ontem a vocês, e também de uniformes de seleções, principalmente da Eurocopa, né galera, como os uniformes da Espanha, da França, que sabe também do Portugal, então vamos aguardar pra termos as imagens oficiais dos uniformes de seleções que serão sim corrigidos e renovados na DLC 2.0. Além de tudo isso, né pessoal, algo que também teremos chegando na DLC 2.0 são sim os clubes, a atualização de clubes que foram promovidos para sua divisão superior e também clubes que foram rebaixados para as divisões inferiores, né galera, é claro que do Brasileirão, como vocês sabem, já está devidamente atualizado, eu me refiro a outras ligas que não estão, né, principalmente as ligas da Europa, outras ligas que também são licenciadas, todas essas ligas que já estão se iniciando agora, elas devem sim já na DLC 2.0 terem tudo isso sendo atualizado devidamente, todas as equipes que de fato são licenciadas no game, então isso também é algo bem interessante e bem bacana. Algo também, né galera, que podemos ter sido vazado em relação ao PES Mobile, que já podemos ter uma primeira análise, são sim em relação às faces dos jogadores que chegarão na DLC 2.0. Vocês podem ver primeiramente aí na tela a face do Arrascaeta, sim, a face do Arrascaeta capturada do PES Mobile, que inclusive já está lá no game mobile e será sim já também incluído nas versões de consoles. É claro que não terá essa mesma qualidade porque o mobile é muito inferior em relação aos consoles, mas é claro que essa será sim a nova face do Arrascaeta com os gráficos, obviamente, do PlayStation 4, do PC e do Xbox One com os gráficos atuais. Então, vai receber um moicano bem bacana, bem característico, como ele utilizou na fase final da Champions League. Ele até então no PS está com seu estilo careca, cabeça raspada, agora sim terá sua face não atualizada, mas sim o seu cabelo, seu estilo de cabelo também. Outro jogador que também receberá uma atualização em seu visual, não em sua face, mas apenas em seu cabelo, será sim o Cristiano Ronaldo, né pessoal? O Cristiano Ronaldo atualmente ainda sim utiliza aquele cabelo samurai, que ele foi sim incluído nas últimas DLCs do PS 2020, que ele não está mais utilizando ele na vida real. Também será devidamente atualizado, como o do próprio Neymar. É agora ele utilizar o seu cabelo característico, o seu cabelo de origem, que ele sempre costumou utilizar, e será sim também inserido na DLC 2.0 e isso eu achei bem bacana. Outro jogador também que eu queria destacar pra vocês, que eu curti pra caramba o novo estilo de visual de cabelo que foi inserido e será inserido na DLC 2.0, se diz em relação ao Payet, ao Payet como está com o cabelo samurai no estilo Cristiano Ronaldo anteriormente. Sim, também será colocado e entrará em vigor já na DLC 2.0. E é galera, vocês curtiram as informações que eu trouxe pra vocês no vídeo de hoje? Lembrando que amanhã eu trairei mais um vídeo novo falando sobre as atualizações que virá um dia antes apenas da DLC ser disponibilizada e no dia 22 eu irei trazer uma análise de tudo que foi inserido na DLC 2.0, então fica de olho no canal pra não perder nada. Eu fico por aqui pessoal, lembrando, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nada. Eu fico por aqui pessoal, até a próxima e falou! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri